Para evangelizar as pessoas, vamos ver o que Deus está fazendo através dessa moçada toda aí, nas ruas de Curitiba. É preciso cooperar, participar, entender, é preciso sonhar e esperar. Todo mundo precisa se dar, um lugar pra viver, um lugar pra sonhar, todo mundo precisa se dar. Ah, não eu nasci, não vou morrer na morte, nada dá pra levar. Não eu nasci, não vou morrer, na morte, nada, dá pra levar Não eu nasci, não vou morrer, na morte, nada, dá pra levar Tem gente na esquina com fome de grana, de grana Tem gente na esquina da vida, gente ferida, gente ferida Tem criança na esquina com fome de beijo, de cama Tem criança na esquina da vida, crianças negrinhas, branquinhas, roxa, roxa, da cor da dor Um lugar pra viver, um lugar pra sonhar Todo mundo precisa se dar Um lugar pra viver, um lugar pra sonhar Todo mundo precisa se dar Não eu nasci, não vou morrer, na morte, nada, dá pra levar Não eu nasci, não vou morrer, na morte, nada, dá pra levar Tem mulher na esquina com fome de filho, de dono Tem mulher na esquina da vida Mulheres feridas, mulheres feridas Tem mulher na esquina Preta, loira, rosa, choque da cor do sonho Um lugar pra viver, um lugar pra sonhar Todo mundo precisa se dar Um lugar pra viver, um lugar pra sonhar Todo mundo precisa se dar Um lugar pra viver Um lugar pra sonhar Todo mundo precisa se dar Não eu nasci, não vou morrer Na morte nada dá pra levar Não eu nasci, não vou morrer Na morte nada dá pra levar Não eu nasci, não vou morrer Na morte nada dá pra levar Um lugar Um lugar Um lugar pra sonhar Viver Vou te fazer algumas perguntas pra você Fala Você já disse na introdução Que você tem recebido gente oriunda das drogas Do álcool, na dependência disso E também gente da prostituição Feminina, masculina E também o pessoal de HIV Quanto tempo uma pessoa Fica lá na instituição Em média Nosso programa é de nove meses a um ano Tá, e basicamente qual é o programa Que você realiza com eles? Ah, é muito programa Eles se levantam às seis e meia sete horas Eles tem física pela manhã Todos eles, os rapazes, as moças As crianças As crianças é responsabilidade da minha esposa E ficam, eles estudam pela manhã na escola Cadê sua esposa? Fica de pé querida, por favor Dá uma olhadinha pra trás Pra o pessoal ver quem é corajosa, né? A mais linda dessa igreja aqui Você acha? Claro Tá bom, aí eles levantam de manhã Tem física depois E daí temos estudos bíblicos Administração de cura interior Mas nós trabalhamos com psicólogos cristãos Terapeutas cristãos E nós estamos muito preocupados com Em resgatar o ritmo Dança, música Pra Deus E principalmente rua Presídio Escolas Principalmente escolas Então deixa eu entender E teatro Principalmente teatro Logo de manhã eles acordam E vão gastar energia Fisicamente Física Depois eles vão estudar a palavra Depois eles tem um minuto de chamado Momento do amigão Que é o versículo do dia O versículo do dia E depois eles saem pro trabalho Aí eles vão trabalhar a terra Eles fazem todo o trabalho da chácara O trabalho das casas Enquanto as crianças vão pra escola Só lá por 11 horas Tem um chamado Um grupo chamado Grupo terapêutico Que é um trabalho de cura interior De confissão Das 11 até meio dia Quando é meio dia Entra a administração de cura interior É isso Aí o que que é De 11 e meio dia Um tempo de oração Reflexão Olhar pra trás Em grupos Em grupos E depois faz individualmente também Não Aí Não, não, não Aí Aí vem o estudo no geral Certo Com toda a comunidade E o que eu achei legal É que você é um cara Que crê no poder Crê na oração Crê na cura Mas entende que Deus Colocou o psicólogo O técnico Pra dar uma ajuda Com certeza A gente diz Que nós sempre falamos lá Que é um trabalho de base Mas é muito importante Porque os psicólogos Os cristãos Convém que seja cristão Né Mas ele O trabalho Que é feito De terapia Dinâmica de grupo Psicodrama E outros trabalhos E outros trabalhos Tantos com atendimento De clínica Com psicólogos Com terapeutas E o alvo aí É restaurar A imagem que Deus Resgatar Resgatar Pra que haja uma restauração Total desse homem Pra Deus Pra igreja principalmente Tá certo Depois de nove meses Então ele é Reencaminhado As suas origens Família Família Trabalho Trabalho Nós temos hoje um grupo Que atua Que mora na comunidade E que trabalha fora E que mora conosco Porque desejou estar conosco Temos pessoas lá Que tem cinco anos Que moram conosco Temos pessoas Que participam da comunidade Há dez anos E E hoje Deus nos deu Uma Uma capela bem grande Onde Nós atuamos Muito com música Teatro e culto Lá dentro Tá e você falou de resgatar Você crê então Que todos os ritmos Originalmente eram de Deus Que foi o diabo Que afanou Com certeza E agora você está resgatando Esses ritmos Eu não sei se eu Eu acho que Tenho muitos cristãos Preocupados com esse resgate Eu vejo que O diabo não é dono Nem da chave da casa dele E deram tudo para ele Deram samba Deram rock Deram funk Tudo é do diabo Quer dizer A ideia É desapropriar isso Satanás Que originalmente é nosso E que é de Deus Para nós E também agora Usar isso tudo Como veículo De comunicar o evangelho Lá fora Com certeza A música tem uma grande influência Sobre nós Porque Nossas pessoas Eram tremendamente Influenciadas Por músicas satânicas Por músicas Mundanas Enfim E lá dentro Nós aproveitamos muito isso Porque hoje Nós temos até um Um grupo Chamado pagode santo Tudo isso é feito muito Dentro do espírito Cristão Espírito de igreja Para não perder Os vínculos E nem tirar os marcos Dos nossos pais Como diz a bíblia Mas com certeza A rua precisa disso As pessoas param Para nos ouvir Por causa da nossa dança Da nossa música Dos nossos ritmos Tá certo Então você falou Um lugar para viver Um lugar para sonhar Eu não vi Você falar Jesus Nenhuma vez Deus nenhuma vez Mas é porque Aí as pessoas param E aí você fala Lugar para viver É só com Jesus Seria isso Exatamente Na verdade a música Tem muito a ver Com a nossa vida De comunidade E daquilo que nós Temos aprendido De Jesus A ideia Essa por exemplo Essa música Ela tem a intenção De buscar as pessoas Para ficar ali E se prender Eles vão ficar Meio confuso Com as roupas Eles vão ficar Meio assustados Com o que está acontecendo E depois Nós entramos com palavra Com outras músicas Com músicas Com músicas do cantor Até da harpa mesmo E outras músicas Mais de igreja Só uma pergunta técnica Quanto custa Em dinheiro Um mês Uma pessoa lá de manhã Tomando café Almoçando Jantando Sendo tratada Essa é uma pergunta Cômica Porque na verdade O tesoureiro está aí? A minha esposa Deve responder Isso mesmo Que eu não entendo muito Quanto custa Um salário mínimo Por pessoa Por mês Ao redor Às vezes a mais Certo Agora eu sei Que a maioria Desse pessoal Vem e vocês Recebem pela fé Com certeza E aí Deus vai fazendo Milagre É verdade Tá certo Mas você não está Ficando careca De orar, né? Então, está confiando mesmo Minha esposa Ora mais do que eu Ela não está ficando careca não Vai ter um joelho Calejado ali Que é o prêmio De Deus para ela Mas as pessoas Não pagam para estar lá Não pagam para estar lá E quando O senhor pergunta A respeito de quanto Custaria Nós nunca paramos Para fazer essa pergunta Porque senão a fé Abaixa Abaixa E enfraquece Eu fiz essa pergunta Porque eu já enviei Da nossa missão de São Paulo Algumas pessoas para lá E eles não cobram Agora, lógico que quem pode dar Um donativo Para ajudar Enviar roupa Alimentação Remédio Sempre é muito bem-vindo Certo? Com certeza Nós temos o que nós chamamos Lá na comunidade De boi latão O que é boi latão? Boi latão É um latão? É aquele que come tudo Tudo, tudo Sempre cabe mais Ah Então Agora diz para mim Qual é o cara aqui Que mais come lá? Olha Está difícil Do lado de cá também Olha lá Aquele lá Não, mas tem Olha o tamanho daquele Levanta aí Marcos Marcos, levanta Marcão Vai Marcos, levanta Tá bom Agora eles são sempre alegres assim Ou é porque vieram aqui? Não, não A nossa comunidade Ela é extremamente Ela é muito Ela é O que poderia chamar Nossa comunidade É que os pobres Chamam de pobres Aham Os pobres nos olham Dizem lá Os pobres Quer dizer Mas com certeza Essa alegria É 24 horas do dia Amém Muita gente Mas a alegria do Senhor É a nossa força Se faltar essa alegria Aí despencamos Amém Deus te abençoe A outra Essa Essa performance É uma música Que a gente procura atrair Principalmente dependentes De drogas nas ruas Chama-se Overdose Que é na verdade Overdose de Jesus Agora deixa eu avisar É a sua mente É a sua mente É a sua mente É a sua mente Amém. 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 Ácido. Grande. Heroína. Amém. 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 Vencido. Agora ela disse. Vamos para ela. Vencido. Apola. Pode anjo. Vira o passe. Minha filha. Eu não sei onde anda minha filha. Ela passa o dia inteiro na rua. Só entra em casa de madrugada. E sempre daquele jeito. Eu já pedi a ela. Minha filha. Para de usar essa droga. Mas não. Ela acha que ela sabe tudo. Eu já pedi. Eu já implorei para ela. Sempre ela entra em casa daquele jeito. Dizendo que tem alguém atrás dela. Alguém perseguindo ela. Se esconde dentro do guarda roupa. Embaixo da cama. E eu. Eu que tenho que segurar as alucinações da minha filha. Minha filha. Para de usar essa droga. Essa droga maldita está te tirando de mim. Essa droga está levando a minha filha de mim. Não aguento mais. Chego em casa. Sempre a mesma coisa. A minha mãe mandando eu parar de usar droga. Será que ela não se toca? Que eu tenho domínio sobre ela? Tudo bem vai. Que no começo eu curtia só um fim de semana. E agora eu uso porque eu quero. Porque eu sou fim. Eu uso toda hora. Todo momento. Mas é para mim ficar legal. É para mim ficar total. Eu quero usar droga. Eu preciso 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 usar droga. Se você já morreu, esqueceu de deitar, ou passa a vida dormindo, vendo a vida rolar, quanto mal a si mesmo, não dá pra segurar, leva a vida na flauta, o cara vai se tocar, se toca, e troca de lado, se toca, e troca de vida, se toca, e deixa Jesus se tocar, se você já nem sabe onde isso vai dar, tá enjoado do trampa, que lugar chato é o lar, a vida precisa ser mais do que isso, recomeça amigo, se toca, se toca, se toca, e troca de lado, se toca, troca de vida, se toca, e deixa Jesus se tocar. Tome overdose de Jesus, tome vida, 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 religião, profanação, não resolve não, religião, profanação, não resolve não, Tome overdose de Jesus, tome vida, tome overdose de Jesus, tome vida, Teixe de menino, sou o tal, pra fazer o que eu faço, tem que ter cara de pau, cara de pau, Uso óleo de peroba, uso óleo de peroba, uso drogas, uso drogas, Uso drogas, uso drogas, religião, profanação, não resolve não, Religião, profanação, não resolve não, religião, profanação, não resolve não, Tome overdose de Jesus, tome vida, tome overdose de Jesus, tome vida, Tome overdose de Jesus, tome vida, tome vida, tome, tome Jesus, de manhã, de noite, tome Jesus, Hoverdose de vida, Hoverdose de vida, Hoverdose de vida, Jesus. Hoverdose de vida, Hoverdose de vida, Jesus. Hoverdose de vida, Hoverdose de vida, Jesus. Hoverdose de vida, Jesus. para um trabalho específico, a obra missionária começou através do Espírito Santo, o Espírito Santo espalhou os crentes pelo mundo asiático, através de perseguições. A CIDADE NO BRASIL O Espírito Santo espalhou os crentes pelo mundo asiático, através de perseguições. O mundo começou a conhecer a Cristo. O Espírito Santo veio sobre Paulo e Silas, tornando-os missionários. A Palavra de Deus diz, são formosos os pés dos que anunciam coisas boas. São formosos os pés dos que anunciam coisas boas. O Espírito Santo veio sobre William Carey. Carey era um sapateiro na Inglaterra. E enquanto costurava os calçados, foi desafiado pelo Espírito Santo para sair da sua pequena vila. Converteu-se aos 18 anos de idade, tornando-se logo o pregador do Evangelho. Mas a vida entre os sapatos era o tempo para meditar e sentir que precisava partir. O Espírito Santo enviou-o para a Índia, tornando-se o pai das missões modernas. O Espírito Santo veio sobre Hudson Taylor, jovem inglês que aceitou a Cristo através das orações de sua mãe. O Espírito Santo o enviou à China, onde foi censurado pelos cristãos tradicionais, mas muito querido pelos chineses. Principalmente porque decidiu usar as vestes chinesas da época. No início foi impedido de entrar na China, não pelos chineses, mas pelas missões que não aceitavam sua chamada. O Espírito Santo colocou nele o espírito de perseverança, orando muito e conseguindo fazer uma grande obra entre os chineses pagãos. O Espírito Santo veio sobre Samuel Morris, o jovem africano sequestrado por uma tribo rival. Foi liberto pelo Espírito Santo que o livrou dos inimigos de uma forma miraculosa. Conheceu Jesus e se tornou uma forte testemunha do poder e da graça salvadora. Seu exemplo foi muito forte, transformando ateus em fiéis seguidores de Jesus na Universidade dos Estados Unidos, para onde o Espírito Santo o enviou. Mas o Espírito Santo continua sua obra missionária, através da missionária graça. Através desta vida que está aqui presente hoje, nesta conferência missionária. Eu sou a Graça Reis de Belém do Pará, e atuo entre o povo Caiapó e Índio do Sul do Pará. A maior necessidade do povo indígena é que o Senhor da sua Seara envie mais obreiros para acolher almas que estão sedentas, perdidas, sem a salvação do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo atingiu os corações de um jovem casal baiano, impulsionando-os para irem até o nosso sertão do Brasil. Me chamo Ana Cláudia Roriz, sou baiana, trabalho no sertão do Ceará, com os povos não alcançados. Eu me chamo Ney Roriz, e também trabalho no sertão do Ceará, com os povos não alcançados. E o maior desafio é também que o Senhor levante obreiros para aquela Seara tão carente. Este casal está atuando no sertão do Ceará, e servindo a Deus com sacrifício e prazer. Tem passado por sérias dificuldades, tais como moradia, alimentação e saúde. Mas Deus os tem sustentado e preservado. Durante três meses estão fazendo um curso de liderança, mas em seguida eles voltam para o Ceará, juntamente com a sua filhinha, a Ana Raquel. Mas o Espírito Santo não terminou a sua obra. Você e eu somos desafiados a continuar a obra missionária. O Espírito Santo nos desafia a permanecermos como testemunhas fiéis. O Espírito Santo não terminou a sua obra. Você e eu somos desafiados a continuar com o vizinho de casa, com o companheiro de trabalho, estudo, ou saindo para campos distantes. Não importa onde, o importante é fazer a obra. Estes sapatos ficarão aqui até o final do culto. Lembrando a todos que são formosos os pés dos que anunciam coisas boas, dos que pregam a paz. Esta é a mensagem da noite. Tudo pra ti. Tudo pra ti. Ó Jesus. Aplausos 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 Te buscar, cada momento Teu nome ouvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra Ti. A número 19. Em cada dia Senhor te buscar, cada momento Teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra Ti. A minha vida, se tudo que eu sou, é Teu Senhor, eu Te dou. Tudo que tenho, talentos e bens, são Teu Senhor, Tu tens. Cada palavra que eu venha dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao Teu ser. Tudo, ó Cristo, pra Ti. Vamos orar. Sim, Jesus, desde os tempos de Cristo, pessoas têm tido pés formosos. Depois, com o transcorrer da história, o Senhor chamou outros e outros e outros. E Deus, agora cantamos que tudo entregamos a Ti. Ó Deus, dá que não seja mentira a voz que agora saiu dos nossos lábios. Antes, como o Senhor fez desde o princípio, manda uma porção triplicada do Espírito Santo sobre nós, a fim de que possamos ser testemunhas do Senhor, às pessoas que vivem ao nosso redor. Deus, dá pra ver que tem tanta necessidade, bem pertinho da gente. Usa-nos, mas também tem tanta necessidade, em outras partes deste mundo. Deus, leva-nos, faz a sua vontade, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queria apresentar para os irmãos, o pastor Daniel Eiras. Daniel Eiras tem uma história bonita. Deus um dia o convocou para trabalhar com missões, lá na sede da nossa junta, no Rio de Janeiro. E quantos anos você trabalhou lá, Daniel? Dezesseis anos. Dezesseis anos. Dezesseis anos lá na junta, ouvindo missionário, planejando a obra missionária, coordenando o esquema de oração das igrejas, trabalhando para que tudo pudesse dar certo na obra missionária. Aí um dia Deus falou para ele, bom, agora chega e você vai para o campo. E ele tem estado no campo missionário. Deixou lá o escritório, e ele e a sua esposa, sua família toda, estão agora na cidade de Joinville, e estão trabalhando na coordenação de toda a obra missionária, da nossa convenção, para o sul do nosso país. E ele então dirige Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, coordena, visita os missionários. Ele é o pastor dos missionários. Está correndo de um lado, correndo do outro, atendendo e trabalhando bem de pertinho de uma obra missionária. Ele é o pregador dessa noite. Ele é aquele que Deus preparou, para que estivesse aqui conosco, e pudesse compartilhar aquelas coisas que o Espírito Santo de Deus colocou no coração dele. E enquanto eu estava vendo aqui a encenação, né? Estava olhando aqui os sapatos, e percebendo tudo o que já aconteceu, eu fiquei pensando assim, naquilo que a gente tem aprendido ao longo dessa semana, né? Que a obra missionária é em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. E Deus tem nos abençoado em perceber os desafios, ou se a gente pudesse quiser usar uma expressão, que é comum no meio de missões, os povos não alcançados, que existem em cada uma dessas etapas. existem povos não alcançados em Jerusalém, na cidade da gente. Pessoas que às vezes a gente nem imagina, que tem uma cultura própria, e que Deus coloca homens como Daniel Eiras, para entrar nessas cidades, e começar uma obra de Deus, e outros tantos que assim estão fazendo. Pastor Daniel, que a graça de Deus lhe dirija, nessa noite. Obrigado, Pastor Pascoal. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, nesta semana missionária. De fato, a gente tem, desde o momento que Deus nos chamou, nos levou ao seminário, nós estamos envolvidos com a obra missionária. Ali em Joinville, nós estamos atendendo a congregação de Schroeder, é uma pequena cidade, aonde 99,999% são alemães. Outro dia eu perguntei, quantos falavam alemão e todos? Menos o pastor, né? Os irmãos vão ter que me entender mesmo em português, mas nós estamos trabalhando ali, e Deus tem feito uma grande obra. E com isso também, estamos viajando aí, visitando os obreiros, dando assistência aos nossos missionários. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer, em nome da Junta de Missões Nacionais, em nome dos batistas catarinenses, e por que não dizer em nome dos batistas aqui do Sul, pelo trabalho que os irmãos estão iniciando em Joinville. Pastor Anselmo, a irmã Alessandra, missionários desta igreja, estão fazendo ali um grande trabalho. E eu quero, desde já, dizer aos irmãos, que no ano que vem, para que os irmãos estejam orando, teremos em Joinville, uma grande cruzada, com o pastor Sam Tipt, do livro, Fator Oração, e Coração Ardente. E eu gostaria que os irmãos estivessem orando, nós queremos ter o apoio desta igreja, somos 300 batistas em Joinville, cerca de 20 mil evangélicos, para uma cidade de 500 mil pessoas. Nós queremos realmente, causar um grande impacto naquela cidade, e vamos contar certamente, o pastor Marcílio, com o apoio da música aqui da igreja, o pastor Pascoal, também nos ajudando lá, pregando as clarinadas, para que Deus faça uma grande obra, naquela cidade. Mas meus irmãos, nesta noite, eu quero compartilhar, uma experiência que tem marcado a minha vida. Quando eu era um pouco menor do que sou hoje, não cresci tanto assim, eu era jovem, tinha 16 anos, eu dirigi um grupo de, uma equipe de evangelização, em minha igreja, lá no Rio de Janeiro. E eu me lembro que um dos trabalhos, que marcaram a nossa vida, foi quando estivemos na Ilha Grande, lá no presídio, de segurança máxima da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, para um trabalho de evangelização. E eu não podia imaginar, naquela oportunidade, que alguns anos depois, aconteceria naquele local, uma fuga espetacular. Certamente os irmãos, se lembram aí, do que aconteceu lá na Ilha Grande, com o Escadinha, quando um helicóptero desceu dentro do presídio, e levou o Escadinha embora, e foi uma fuga assim, espetacular. Não é isso? Aquela foi uma fuga bem sucedida. Mas a Bíblia nos fala de fuga, de fugas, que não são bem sucedidas. Quando o servo de Deus, procura fugir, da vontade que Deus tem para a sua vida. E a Bíblia tem a história de homens de Deus, que num determinado momento da sua vida, ao ouvir o chamamento de Deus, ao ouvir a convocação do Senhor para o trabalho, eles procuraram fugir da face do Senhor. Foi assim com Adão, foi assim com Elias, e foi assim com o profeta Jonas. E eu gostaria que nós hoje, lêssemos a palavra do Senhor, no livro de Jonas, capítulo 1. E eu quero ler do versículo 1, ao versículo de número 6. Mesmo assentados, irmãos, reverentemente, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor, em Jonas, capítulo 1, do versículo 1, até o versículo de número 6. Jonas 1, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia um profundo sono. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, e invoca o teu Deus, talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Vamos irmãos, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos, e vamos pedir a benção do Senhor, para esse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra, registra esta experiência, na vida de Jonas. E nós te pedimos agora Senhor, que o teu Espírito, possa usar a tua palavra, para também falar ao nosso coração. Ó Deus, se há entre nós, alguém que está fugindo, do teu chamamento, alguém que está se escondendo, da tua face, ó Deus, que nesta noite, o teu Espírito, possa falar, a este coração. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém Senhor. Meus irmãos, Jonas, é um profeta, que fugiu, da face, do Senhor. Nós não temos na Bíblia, muitas informações, a respeito de Jonas, a não ser aquela que temos, no livro de Jonas, e alguma coisa, no novo testamento, mas há um versículo, do velho testamento, no livro de 2º Reis, capítulo 14, versículo 25, que é uma outra referência, a respeito do profeta Jonas, que eu quero chamar a sua atenção, aquele versículo, de 2º Reis, capítulo 14, versículo 25, diz que este profeta Jonas, antes, de receber, a incumbência, de ir a Nínive, ele teve, uma outra tarefa, dada por Deus, diz ali, que ele recebeu, de Deus a tarefa, de ir, ao rei Jeroboão II, e dizer ao rei, que ele seria, vitorioso, em suas guerras, e que ele, reestabeleceria, os termos, o domínio, do povo de Israel, e a Bíblia diz, que a partir, então, da palavra, do profeta Jonas, a aquele rei, ele foi a guerra, e ele teve vitórias, e daí, nós podemos imaginar, então, irmãos, que o profeta Jonas, a partir, daquela sua primeira tarefa, da sua primeira missão, ele se transformou, num profeta, muito amado, muito respeitado, um profeta, com o ibope, lá nas nuvens, por quê? Nós imaginamos, que certamente, a partir daquela experiência, o rei de Israel, convidou Jonas, para ser o seu braço direito, quem não gostaria, de ter um profeta, ao seu lado, que dissesse, que ele ia vencer, que trouxesse, no pensamento do povo, quem sabe, sorte, sobre o povo, sobre, os empreendimentos, bélicos, do rei de Israel, então, certamente, a partir, daquela primeira, missão, cumprida por Jonas, ele se transformou, num profeta amado, respeitado, com muito ibope, com muita fama, entre o povo de Israel, agora, vem, a história, que lemos, no livro, do profeta Jonas, quando a Bíblia, diz, que Deus, se aproximou dele, uma segunda vez, com uma nova tarefa, diz assim, veio a palavra, do Senhor, ao Jonas, filho de Amitai, levanta-te, e vai, a grande cidade, de Nile, é interessante, irmãos, que parece, que Jonas, estava, gozando, da sua aposentadoria, profética, ele havia, feito a vontade, de Deus, havia obtido, sucesso, a sua palavra, tinha sido honrada, pelo Senhor, Deus, havia abençoado, o povo de Israel, e ele, parece, que estava, quem sabe, debaixo de uma árvore, muito tranquila, dormindo, descansando, aproveitando, a bênção, que é, servir ao Senhor, mas, Deus, decide, dizer, Jonas, agora, levanta, sai, da sua aposentadoria, e eu, quero dar a você, uma outra tarefa, você, vai a cidade, de Nínive, e você, vai pregar, o Evangelho, você, vai falar, do juízo, que eu, quero trazer, sobre aquela cidade, porque a sua maldade, já chegou, até o céu, e meus irmãos, o texto, diz, que imediatamente, Jonas, se levantou, só que agora, com uma diferença, Jonas, se levantou, para fugir, da face, do Senhor, Jonas, se levantou, para fugir, da presença, do Senhor, parece, que Jonas, havia se esquecido, de que o Deus, de Israel, não era um Deus, sujeito, apenas a geografia, de Israel, ele é o Deus, de toda a terra, e diz a Bíblia, que Jonas, então, se levantou, depressa, mas para fugir, e aqui, ele começa, aquilo que eu chamo, de uma fuga, impossível, diz que ele desceu, foi até, o porto de Jope, e ali, ele tomou o navio, que ia para Tarsis, por que Tarsis, Tarsis, era uma cidade, na Espanha, e no tempo de Jonas, a Espanha, era o fim do mundo, o que ficava, da Espanha, para frente, não era conhecido ainda, não havia sido descoberto, ainda por Colombo, e Pedro Alves Cabral, então, na compreensão, do povo, daquela época, Tarsis, na Espanha, significava, o fim do mundo, e Jonas pensou, eu vou para um lugar, tão distante, que Deus, não vai me encontrar, ah, meus irmãos, aqui, ele começou, uma fuga, que infelizmente, hoje, ainda é verdade, na vida, de muitos de nós, eu, fui, um fugitivo de Deus, dentro da igreja, e eu vou compartilhar, depois isso com vocês, há muitos, que estão, a semelhança de Jonas, fugindo, do propósito, que Deus tem, para as suas vidas, nós não sabemos, exatamente, todos os motivos, que levaram Jonas, a fugir de Deus, um motivo, está no livro de Jonas, quando Deus, não, aceita, o arrependimento, do povo, e quando Deus, perdoa, aquela cidade, Jonas fica triste, e ali, nós entendemos, então, quando Jonas diz, é por isso, que eu não queria, vir a Nínive, porque eu sei, que Deus, é um Deus misericordioso, e Deus, ia perdoar esse povo, e no fundo, Jonas não queria, que aquele povo, fosse perdoado, por Deus, esta é uma razão, que está na Bíblia, mas eu posso imaginar, que outras razões, estavam no coração de Jonas, porque estiveram no meu coração, e talvez estejam também, no seu coração, para nós, muitas vezes, fugirmos, do chamamento de Deus, eu me lembro, que quando Deus me chamou, uma das coisas, que marcou a minha, a minha fuga de Deus, a minha luta com Deus, foi que eu disse para Deus, o seguinte, Senhor, esta não é a melhor maneira, de Tu usares a minha vida, afinal de contas, Senhor, eu posso fazer muito mais, pelo Teu reino, quem sabe, sendo um engenheiro, quem sabe, sendo alguém, dono de uma firma, ganhando muito dinheiro, comprando templos, construindo templos, enfim, sustentando missionários, em todo o mundo, eu acho Senhor, peraí, que ser um pastor, ser um missionário, não é a melhor maneira, de Tu utilizares, todo o potencial, que eu represento, Jonas, como eu disse, era um profeta amado, e certamente, quando Deus disse para ele, ir a Nínive, ele pensou lá no fundo do seu coração, mas eu ir a Nínive, a cidade que é, a capital do império, que são aqueles, que representam, os piores inimigos de Israel, ah não, se eu for lá, como é que vai ficar, a minha reputação, diante do rei, já imaginou, quando o povo souber, que eu Jonas, fui lá nos inimigos deles, para falar do amor, e da graça de Deus, certamente, eu vou perder o status, que eu tenho, aqui entre o povo, meus irmãos, as vezes, nós achamos, que servir ao Senhor, dar a nossa vida ao Senhor, é algo, de menor valor, nós imaginamos, que dedicar a vida, ir a um campo missionário, deixar uma grande cidade, quem sabe, trabalhar entre os índios, lá no lugar distante, é uma maneira, muito errada, de Deus usar o potencial, que nós representamos, mas meus irmãos, a Bíblia diz, que Deus, quando nos chama, é porque ele tem um propósito, muito especial, aonde quer, que ele nos coloque, quem sabe, alguns de nós aqui, estão dizendo isso, para o Senhor, Senhor, eu sei que Tu estás, me chamando, para o campo missionário, mas, eu não quero deixar, a minha profissão, eu não quero deixar, a grande cidade, eu tenho muito mais futuro, aqui onde eu estou, afinal de contas, os horizontes, são muito mais amplos, aqui, aonde eu estou, eu posso fazer, muito mais por Ti, aqui onde eu estou, mas também irmãos, uma outra desculpa, que eu dei para Deus, que eu sei que alguns, podem estar dando para Deus, para não se entregarem ao Senhor, é que existem outros, que podem fazer esta obra, ah Senhor, mas eu, eu me lembro, quando Deus me chamou, eu disse, mas eu Senhor, eu sou tão pequeno, tenho uma voz tão feia, tenho tanto poucos recursos, na oratória, mas por que eu Senhor, ir ao campo missionário, afinal de contas, aqui na igreja, tem aquele rapaz, veja que rapaz, especial para a obra, tem saúde, tem vigor, tem uma voz bonita, é grande, é forte, vai impressionar, e aquele outro ali, ah Senhor, como é que ele fala bem, que inteligência tem aquele rapaz, eu comecei a dizer para Deus, que existiam outros, que podiam fazer, a tarefa que Deus, estava colocando, sobre os meus ombros, talvez você, esteja dizendo isso para Deus, eu não Senhor, por que não fulano, por que não beltrano, eles são muito mais capazes, eu sou tão limitado, eu me lembro irmãos, que a primeira vez, que eu preguei, eu demorei uns três meses, para dizer ao líder, dos adolescentes, que eu ia pregar, e eu me lembro, que eu temi, igual, igual, vara verde, como se fala, de medo, e eu não conseguia imaginar, como é que Deus, poderia usar, a minha vida, meus irmãos, Jonas certamente, disse isso para Deus, e Deus tinha, outras opções, contemporâneas a Jonas, o profeta Amós, é contemporâneo, de Jonas, seis anos depois, que Jonas, profetizou em Nínive, Amós, profetizou em Israel, Israel, então, Deus poderia lançar mão, de outros instrumentos, Ele é dono de todas as coisas, mas meus irmãos, Deus não muda o seu propósito, para com a nossa vida, mesmo diante, da nossa negação, a Bíblia diz, que o propósito de Deus, é sem arrependimento, quando Deus nos chama, quando Ele nos convoca, para a sua obra, meus irmãos, não há como fugir, do chamamento, do Senhor, mas Jonas, não entendeu assim, e ele começou a fugir, começou a fugir, talvez ele não quisesse, perder aquela fama, que ele tem, que bom servir a Deus, fazendo coisas, que agradam, o coração do povo, e é interessante, que irmãos, na Bíblia, nós vemos profetas de Deus, que fazendo a vontade de Deus, receberam aplauso do povo, mas na Bíblia, nós encontramos profetas de Deus, que fazendo a vontade de Deus, receberam a rejeição, a perseguição, e um exemplo disso, é Amós, Amós, quando profetizou, o povo de Israel, ele foi rejeitado, porque a sua palavra, foi uma palavra dura, daí meus irmãos, nós entendemos, que a realização, do servo de Deus, não depende da opinião, daqueles que estão a sua volta, mas daquilo que está, no coração dele, e é por isso, que quando nós começamos, a fugir do que Deus, tem para a nossa vida, por mais que as pessoas, que estão a nossa volta, digam que nós somos uma benção, lá no fundo, a gente vai saber, que nós não estamos sendo, tudo aquilo, que Deus quer fazer, da nossa vida, porque nós estamos fora, do propósito, que Deus tem para nós, mas Jonas, achou que podia, fugir de Deus, mas é interessante, que quando ele começa a fugir, aconteceu com ele, o que acontece, com aqueles, que se escondem, da face de Deus, começam a ter, um declínio, em sua vida, cinco vezes, nós temos o verbo, descer, ou a ideia, de descer, Jonas, ouviu o chamamento de Deus, ele desceu para Jope, desceu para dentro do navio, desceu para o porão do navio, desceu para o fundo do mar, depois, desceu para as entranhas do peixe, foi uma queda, vertiginosa, por quê? porque quando nós, nos afastamos, do propósito, que Deus tem para nós, há um declínio, em nossa vida, um declínio moral, um declínio espiritual, enfim, nós perdemos irmãos, bênçãos, muito especiais, que Deus tem para nós, porque nós estamos, fugindo, de Deus, é interessante, que o barco, estava ali quase, a ser lançado, ao fundo do mar, quando o marinheiro, está preocupado, com a tempestade, é porque a coisa, está difícil, e os marinheiros, estavam desesperados, e neste momento, Jonas está lá, no porão do navio, dormindo, por quê dormindo irmãos? porque quando nós, estamos fugindo de Deus, o nosso coração, uma das primeiras, um dos primeiros sintomas, nós nos tornamos, indiferentes, ao problema, daqueles que estão, à nossa volta, nós estamos duros, nós não estamos, abertos a ouvir, a voz de Deus, nós não queremos participar, nós não queremos, contribuir, nós não queremos, nos dar, ao bem do outro, porque o nosso coração, está duro, porque estamos, nos escondendo, e fugindo, daquilo que Deus, está dizendo para nós, mas irmãos, a principal consequência, acontecida, na vida de Jonas, e o que acontece, também, em vida, daqueles que Deus, está chamando, e estão fugindo, é o encontro, no versículo 6, o capitão do navio, depois de esgotar, todos os seus recursos, e toda a sua sabedoria, quanto ao problema do mar, e como lidar, com a tempestade, e aquela tempestade, irmãos, era o dedo de Deus, na vida de Jonas, não era uma tempestade, comum, foi Deus, que interferiu, no processo da vida de Jonas, talvez Deus, esteja aí, colocando o dedo, também na sua vida, aquele marinheiro, se aproxima de Jonas, e diz, ô fulano, acorda aí, afinal de contas, quem sabe, se você orar, para o seu Deus, nós já oramos, para os nossos deuses, não resolveu nada, mas o seu Deus, quem sabe, vai resolver esse problema, quem é você? Irmãos, é interessante, que naquele momento, a gente percebe, a principal consequência, de uma pessoa, que está fugindo de Deus, ela não, Jonas, não tinha perdido, a sua fé em Deus, no versículo 9, diz que, ele diz o seguinte, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, que fez os céus e a terra, Jonas continuava, crendo em Deus, ele não tinha se tornado, um incrédulo, porque estava fugindo de Deus, ele pertencia ao Senhor, e de forma alguma, ele podia esquecer-se, do Senhor, mas irmãos, o que Jonas havia perdido, é aquilo que eu considero, de mais importante, na vida de um crente, o que que o marinheiro, pediu a Jonas, pediu a ele, que ele orasse, ao Deus dele, que coisa tranquila, não é irmãos? Se alguém chegasse para você, fulano, eu estou desesperado, ore por mim, ore para que Deus, o seu Deus me ajude, seria algo muito tranquilo, para nós, não seria? Jonas orou? Jonas não orou, sabe porquê irmãos? Jonas não orou, porque ele sabia, que no momento, que ele orasse, ele estaria se defrontando, novamente com Deus, ele estaria tendo, um contato direto, com Deus, e ele não queria, de forma alguma, abrir uma brecha, no seu coração, para que Deus, lhe lembrasse, da missão, da qual ele estava fugindo, ou seja, Jonas estava fazendo, todo o esforço possível, para manter Deus, o distante, o suficiente, para que Deus, não interferisse, na sua vida, Jonas havia perdido, a sua comunhão, pessoal, com esse Deus maravilhoso, sabe porquê, alguns de nós, não conseguem, ter uma vida profunda, com Deus? Sabe porquê, alguns de nós, parece levar, uma vida muito superficial, cristã? é porque lá no fundo, sabemos, que Deus está nos chamando, para uma obra, e nós não queremos, aceitar o chamamento de Deus, então o recurso, do qual lançamos mão, é manter Deus distante, numa distância segura, para nós, de tal maneira, que não venhamos a sentir, de novo o toque do Senhor, e a maneira de fazermos isso, é tratarmos Deus, de maneira bastante seca, bastante distante, alguns não conseguem, aprofundar-se, nesse relacionamento, com Deus, porque tem o problema, de Jonas, sabem, que no momento, que se voltarem, para Deus, que começarem a orar, e buscar a face do Senhor, Deus vai, reanimar, nos seus corações, Deus vai, colocar o dedo, naquela ferida, naquele aspecto, da sua vida, quem sabe, que você está indo, contra a vontade, do Senhor, e a minha, e esta noite, estou me dedicando, especialmente, a aqueles, que Deus está chamando, para o ministério, mas, Deus não está chamando, apenas para o ministério, Deus também está nos chamando, para sermos crentes, lá na nossa família, lá na nossa vizinhança, lá na nossa faculdade, lá no nosso serviço, e talvez, nós saibamos, que não estamos sendo, aquilo que Deus espera, de nós lá, e por isso, nós mantemos Deus, a uma distância segura, Jonas, achava, que não havia esperança, para a sua vida, ele desistiu, dele mesmo, ele diz assim, olha, se vocês me lançarem no mar, tudo isso vai acabar, porque eu sou o problema, eu sei que eu estou errado, estou fugindo de Deus, e em momento algum, irmãos, Jonas parou, e disse, oh Senhor, tem misericórdia de mim, eu me rendo, a tua vontade, eu quero fazer, a tua vontade, na minha vida, pelo contrário, Jonas disse, me lancem no mar, Jonas, abriu mão, da sua vida, ele desistiu, dele mesmo, que coisa terrível, não é irmãos? Quando nós estamos, fugindo de Deus, a nossa vida está, tão complicada, e a mão de Deus, está pesando sobre nós, e chega o momento, quando a gente desiste de tudo, é, não dá certo mesmo, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu não consigo, dar a minha vida, por completo ao Senhor, e diz a Bíblia, irmãos, que os homens, ainda insistiram, para garantir, a vida de Jonas, eles não quiseram, jogar Jonas no mar, mas chegou no momento, quando ele desistiu, da vida dele, e os homens, desistiram dele, mas irmãos, Deus não desistiu de Jonas, e eu dou graças a Deus, porque também irmãos, eu fui chamado pelo Senhor, mas eu fugi do Senhor, muitos anos, e todos aqueles anos, talvez, eu até tivesse desistido de mim, talvez as pessoas, que estivessem a minha volta, não acreditassem mais, naquilo que Deus queria fazer, através da minha vida, mas o Deus, que me chamou, que me separou, ele continuou, indo ao meu encalço, quando Jonas caiu, naquele mar, ele começou a afundar, talvez na sua cabeça, houvesse aquela ideia, tudo acabou para mim, mas Deus, tomou a iniciativa, de deparar, um grande peixe, para que Jonas, tivesse ainda mais, uma oportunidade, de aceitar, a tarefa, que Deus tinha separado, para ele, meu irmão, quem sabe, você está aqui esta noite, porque Deus está dando a você, mais uma oportunidade, de você dizer, Senhor, eu me rendo a ti, Senhor, eu não quero fugir mais, eu quero fazer aquilo, que tu esperas, na minha vida, talvez as pessoas, não entendam, a minha decisão, talvez muitos venham dizer, que venham criticar, a minha decisão, de se servir, talvez ir para um lugar distante, talvez trabalhar entre índios, talvez trabalhar no exterior, mas Senhor, eu sei que a minha vida, só vai ter sentido, e realização profunda, quando eu estiver, dentro da tua vontade, para a minha vida, eu me lembro, quando alguns anos atrás, quando a dona Marcolina Magalhães, ainda era viva, eu a visitei, lá no Tocantins, e eu tive a oportunidade, de sentar com ela, uma tarde toda, e conversar com ela, e ela vivendo sozinha, quase cega, já na sua casa, e ela estava ali, por opção dela, ela havia decidido, morrer no campo missionário, e eu perguntei, dona Marcolina, me diga uma coisa, durante todos os seus anos, de trabalho aqui no campo, a irmã deixou a sua família, lá atrás, deixou a fama, deixou tudo, está aqui dando a sua vida, nunca houve, uma pontinha assim, de tristeza, de remorso, ou de arrependimento, por ter dedicado, toda a sua vida ao Senhor, e ela disse, pastor Daniel, se eu tivesse, uma outra vida, eu teria feito, exatamente, tudo, o que eu fiz, nesta vida, que Deus me deu, e nunca, eu me senti frustrada, mas sempre senti, que eu estava, dentro, da vontade, de Deus, para a minha vida, e por isso, a realização, pessoal, sempre existiu, no meu coração, quem sabe, você está procurando, esta realização, sentir esta benção, na sua vida, e, isso não está acontecendo, porque você está, fugindo, da presença, do Senhor, Jonas, desistiu, da sua vida, os homens, desistiram de Jonas, mas, Deus, não desistiu de Jonas, e por isso, Deus deu a ele, uma oportunidade, nas entranhas do peixe, Jonas, tomou a decisão, de obedecer ao Senhor, e diz a Bíblia, irmãos, interessante, no capítulo 2, que depois que Jonas, é lançado na praia, Deus não veio, com um sermão, preparado para Jonas, não, Deus apenas, repetiu para Jonas, a sua ordem, de que ele deveria ir, servi-lo, lá na cidade de Nínive, Jonas rodou, 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 fugiu, 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 e Deus ficou parado, porque este, era o propósito, que Deus tinha, para a vida de Jonas, vamos irmãos, abaixar a nossa cabeça, vamos fechar os nossos olhos, nem todos nós, somos chamados, para o ministério, mas, há aqueles, que Deus separa, que Deus chama, e estes, a quem Deus está chamando, só se sentirão, realizados, e felizes, quando estiverem, cumprindo, o chamamento do Senhor, talvez haja no seu coração, meu irmão, minha irmã, dúvidas, desculpas, talvez você saiba, que está fugindo de Deus, mas nesta noite, eu quero desafiar você, a dizer para o Senhor, como Jonas fez, lá das entranhas do peixe, ó Deus, Senhor meu, e Deus meu, Jonas se entregou, por completo, e Jonas foi usado, de maneira tão poderosa, para a pregação, do Evangelho, e para o testemunho, do Senhor, naquela cidade, quando 120 mil pessoas, tiveram o seu encontro, com o Senhor, quem sabe, nesta noite, Deus está dizendo, fulano, beltrano, entregue a sua vida, nas minhas mãos, eu quero fazer de você, uma benção, mas você precisa, sem reservas, aceitar, o plano, que eu tenho para a sua vida, e se entregar para mim, nesta noite, todos, todos de cabeças baixas, olhos fechados, e nesta hora, eu quero fazer, uma pergunta, se entre nós, há alguém, que nesta noite, quer dizer, Senhor, eu aceito, o teu chamamento, para a obra, do ministério, pastoral, para o ministério, missionário, para o serviço, na tua causa, eu quero entregar, a minha vida, para te servir, se há entre nós, algum irmão, alguma irmã, levante seu braço, Deus abençoe, mais alguém, levante seu braço, Deus abençoe, Deus abençoe, algum jovem, Deus abençoe, alguma jovem, algum senhor, alguma senhora, que quer dizer, Senhor, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe também, eu quero dedicar, Deus abençoe, pode baixar, Deus abençoe, eu quero dedicar a minha vida, ao ministério, Senhor, eu tenho fugido, e por isso, a minha vida, está tão complicada, e eu estou entendendo hoje, que eu estou sendo, um fugitivo de ti, mas a minha vida, só vai ter realização, completa, na tua presença, por isso, eu estou nesta noite, me entregando, sem restrições, nas tuas mãos, para que tu uses, a minha vida, aonde quer que tu desejares, ah, mas alguém, levante seu braço, pode baixar, Deus abençoe, pode baixar, pode baixar também, ainda de hora, todas as cabeças baixas, com os olhos fechados, pode baixar, Deus abençoe, eu quero fazer uma outra pergunta, talvez você, não esteja sendo chamado, para ser um missionário, ou um pastor, mas Deus está dizendo, alguma área da sua vida, aonde você não está sendo, aquilo que você sabe, que Deus espera de você, no seu testemunho, na sua atitude, como um cristão, e nesta noite, você quer dizer, Senhor, eu quero deixar de andar, por esses caminhos tortuosos, eu quero andar no teu caminho, fazer a tua vontade, para que na minha vida, Jesus possa brilhar, alguém, levante seu braço, pode baixar, Deus abençoe, pode baixar, pode baixar, Deus abençoe, pode baixar, Deus abençoe também, como eu disse a vocês, eu fui um fugitivo de Deus, na igreja, eu me lembro, que naquele período, eu trabalhei muito, na igreja, mas lá no fundo, eu sabia, que ainda não era aquilo, que Deus estava desejando, da minha vida, até que um dia, eu me rendi, me entreguei, e a partir daquele dia, eu tenho sentido, que, ou estando, perto, ou distante, o importante, é nós estarmos, conscientes, de estarmos fazendo, a vontade, do Senhor, nós vamos ficar de pé, eu gostaria, vamos todos, ficar de pé, nós vamos orar, gostaria de pedir, ao pastor, Marcílio, para que nós, cantássemos, eu, enquanto, nós vamos cantar, o grupo está vindo, aqui a frente, eu quero chamar, aquelas pessoas, que estão dedicando, a sua vida, para o ministério, do Senhor, que venham, aqui a frente, nós vamos orar, por você, aqueles jovens, aquelas jovens, aqueles irmãos, aquelas irmãs, venham, aqui a frente, fique aqui ao lado, por favor, porque nós queremos, orar, pela decisão, que você está tomando, agora, de entregar, a sua vida, sem restrições, ao Senhor, venha, aqui a frente, enquanto, nós cantamos, em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento, o teu nome, podem vir, irmão, vamos orar com vocês, venham aqui a frente, meu pensamento, dá-te por levar, tudo, ó Cristo, pra ti, em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento, teu nome, louca, meu pensamento, nunca, te vou levar, tudo, ó Cristo, pra ti, a minha vida, e tudo, o que eu sou, é Deus, Deus, Senhor, eu te dou, tudo o que tenho, talentos de vez, sou Deus, Senhor, dos teus. Deus, Senhor, eu te dou, tudo o que tenho, talentos de vez, sou Deus, Senhor, dos teus. Glória ao Deus, Senhor, eu te dou, tudo o que tenho, talentos de vez, sou Deus, Senhor, dos teus. Senhor, olhem para mim, vocês que estão aqui na frente, o grupo do Marcos lá, olha para o Marcos. Os que são aqui da nossa igreja, vou dar uma tarefa para você. Tem uma folha que eu acho que você recebeu na entrada, sobre oferta missionária. Você vai virar as costas dessa folha e você vai escrever o seu nome, o seu endereço, o seu telefone e vai entregar para mim quando acabar o culto. Se você não fizer isso, bem, aí eu não sei o que eu faço com você, tá bom? Mas faz e me entrega, sabe por quê? O grupo do Marcos vai fazer isso e entregar para o Marcos. Pessoal que está aqui, que é do irmão, tem gente do irmão aqui dedicando a vida, olha aqui, olha aí pastor, aleluia, glória a Deus. Então vocês vão fazer a mesma coisa, entregar para o pastor e dizer, pastor, naquela noite eu ouvi a voz de Deus dizendo, eu te quero no ministério. E ele vai cuidar do seu treinamento, os que são da igreja vão entregar para mim, o grupo do Marcos vai entregar para o Marcos. E se você pertence a uma outra igreja, eu estou à sua disposição também, mas você vai ao seu pastor e fala, pastor, Deus me chamou de Jonas. E eu não quero mais ser um Jonas desobediente, eu estou pronto para servir a Jesus. Usa a minha vida, me dá o teu treinamento, pastor, eu estou à sua disposição, tá bom? E os que são daqui, vai colocar nessa folha e vai entregar para mim, tá? Agora eu vou pedir a igreja para estender as mãos sobre eles aqui, mas espera aí, vocês que estão aqui, vocês vão olhar para lá agora. Olha para a igreja, que é para a igreja dar uma olhadinha em vocês aqui, tá bom? Agora estende as mãos sobre eles aqui, vamos abençoá-los. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós separamos estas vidas para o Senhor. Obrigado Deus, porque o Senhor planejou a chegada da comunidade Hermon aqui, porque o Senhor tinha gente no meio da comunidade, com quem o Senhor queria se separar e falar para a obra do ministério. Obrigado porque pessoas de outras igrejas chegaram e foram tocados. Obrigado porque os nossos aqui também ouviram o teu chamamento. Obrigado Deus. Agora nós os separamos, nós os ungimos, pedimos a unção do Senhor sobre eles, a cobertura do sangue de Jesus. Repreendemos todo e qualquer ataque do maligno contra a vida deles em nome de nosso Senhor Jesus. Dá tua bênção para eles e agora conduz estas vidas no processo de treinamento e de preparo para usá-los na obra do ministério, no nome de Jesus, amém e amém. Olhem para mim aqui. Então não esquece de fazer isso. Quem daqui não tem essa folha? Deixa eu ver. Tá, então, por favor, passa para quem precisa ir e mais na saída você tem, tá bom? Então vocês entenderam? Quem é daqui, entrega para mim, usa essa folhinha no verso e eu já vou saber. Você entrega, não precisa nem dizer o que é, eu já sei para que que é, tá bom? E um dia nós vamos te chamar para um bom bate-papo e orar com você, tá bom? Então, podem sentar todos agora, por gentileza. Eu tenho dois avisos para dar, bem rapidinho e a nossa dedicação. Vocês viram aqui na hora do sapato missionário, um dos rapazes representando o Samuel Morris. E nós temos o livro da história dele, a venda na livraria. E olha, custa a fortuna de R$ 3,80. E é um tremendo testemunho da história desse homem. Como Deus falou com ele, como Deus o levou para a obra. Então, muito gostoso esse livro, vale a pena ler. E é livrinho para brasileiro, ó, fininho, tá bom? Quem não gosta de ler, lê em cinco minutos esse daqui. Então você compra lá na nossa livraria. E nós temos um outro livro aqui, muito legal, porque não é a história de missionários, entre aspas, profissionais. É a história de uma família italiana, que viveu em vários lugares do mundo. Eles viveram na Europa, viveram na América Latina. E eles enfrentaram umas boas e duras. Tudo pelo Senhor. E onde quer que foram, testemunharam, foram perseguidos. E é um livro legal, tem desenhos no meio. Ué, não tem mais? Ah, tem. Tá bom? Então é bem gostoso, esse livro também está à venda lá, na nossa livraria. Olha a espessura desse livro. Olha o tamanho do livro, não é letra muito grande não. É um livro quente, por R$ 5,90. Isso é de graça, tem lá na nossa livraria, você faça isso. Agora, deixa eu ver, quem tem a folha da minha oferta missionária de fé, levanta. Levanta, levanta quem tem. Introdutores, por favor. Quem não tem, então levanta a mão, por favor. Quem não tem, levanta a mão. Quem não tem, levanta a mão. Rápido. Vocês deviam estar aqui já entregando tudo isso. Olha, eu tenho dúvidas. Rídas. Rídas. Vidas, vidas, vidas que se vão. Mas quantas vidas, 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 a procura de alguém. Uma criança chora, a procura de um pão. Vidas, 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 a procura de um pão. O ombro que acolha, o ombro de um pai. Vidas assim, sofrem demais. Vidas assim, sofrem demais. Vidas assim, sofrem demais. Vidas assim, não, não. Tenha paz. Vidas assim, sofrem demais. Vidas assim, sofrem demais. Meretrizes desiguales Vidas assim sofrem demais Vidas assim não, não tenha paz Vidas assim sofrem demais Vidas assim não, não tenha paz Vem Senhor, venha vivar Esta chama que nasceu em mim Pra que ao mundo eu possa ir Libertar vidas em nome de Jesus Pois só o teu Espírito Quebra o jugo e dá sossego Pois só o teu Espírito Quebra o jugo e dá sossego Pois só o teu Espírito Quebra o jugo e dá sossego Vidas assim sofrem demais Vidas assim não, não tenha paz Vidas assim sofrem demais Vidas assim não, não tenha paz Vidas assim sofrem demais Vidas assim não, não tenha paz Vidas assim não, não tenha paz Vidas assim não, não tenha paz Vidas assimemoram vidas mas quantas vidas o 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 e assim acabou se você vai sair cantando exalte ao nosso Deus com alegria número 16 para quem está aprendendo o pessoal do irmão pode descer os so o o o o o o o o o Obrigado. 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 Obrigado.